Nós precisamos ter fé, irmão abraçando irmão Pra ter muita fé em Deus e pôr ele no coração Que a fé lhe alimenta mais do que qualquer refeição Devemos no coração dele ter o nosso Pai querido Que quem anda com Jesus não dá um passo perdido E com certeza se torna muito bem mais conhecido Que nosso Deus prometido todo dia e toda hora Carregar no coração a fé também sem demora Que só assim nós alcançamos o trono que reze embora Aquele que a Deus adora com nada não se acanha É só o implão da verdade que faz a sua campanha E como disse Jesus, a fé move uma montanha Quem tem a fé sempre ganha com a fé que Deus mandou Pedro andou pelas águas com a fé que consagrou Jesus ressuscitou Lázaro quando Marta lhe perguntou Jesus sempre abençoou Quem nunca foi negativo Quem nunca foi negativo Alimento a minha fé e da mesma eu não me privo Que a fé é o alimento que mantém o cristão vivo Você pra ser positivo Porém precisa ter calma Carregar Jesus no peito também não inventa trauma Que o pão alimenta a carne e a fé alimenta a alma Eu canto com muita calma Eu canto com muita calma, com alegria e com fé Assim como viveu Cristo, também Maria e José Que por ter a fé em Deus andava léguas a pé Falando no rei da fé, o rei da fé e Abraão Como este bom seguimento tem a Bíblia na mão Que a Bíblia ensina o caminho de alcançar a salvação Respeite mais seu irmão E trate ele direito Pra todo canto que for Não faça nada mal feito E faça tudo Mas tenha uma forte fé no peito Carregando a fé no peito Uma outra foi recompensada Com o amor da santa fé Madalena perdoada E quem não possui a fé A matéria está sem nada Nossa fé sendo regada Com certeza fica forte Ela faz com que a pessoa Na vida tenha um bom porte E a fé que sem dúvida alguma Livra a pessoa da morte Quem tem fé é muito forte Digo com paz e amor Que a fé constrói esperança Santiram o martírio e a dor E quem tem fé no coração Segue o caminho do Senhor Jesus Cristo Jesus Cristo salvador Da vida tem um bom brilho Zacaria e Elizabeth Enfrentaram o empecilho Mas por fé depois de velho Os dois tiveram um filho Quando Jesus o bom filho Que nos dá a salvação Quando perguntou a Marta Por Lásbio o seu irmão Que ela disse ele morreu E ele deu ressurreição Muito bem Programa As violas da Boa Nova